Seu arte decor já está no ar. Comigo, Doriene Moraes, aqui pela TV Vitória, Rede Record. E hoje vamos apresentar a você lançamentos, dicas, soluções incríveis e também um apartamento super clean. Veja só. Cada coisa em seu lugar. Veja a proposta de decoração de um apartamento com medidas reduzidas. A arquiteta Maria Cláudia Vanzini mostra os detalhes em marcenaria e como é possível personalizar os espaços com charme e criatividade. A Sierra Móveis está de volta. Os empresários Beto e Carlos Marianelli agregaram mais uma marca de sucesso ao grupo Composé. Veja a festa de lançamento que marcou a semana. Você vai ver também. Entre comigo numa sala residencial que passou por uma super reforma. O arquiteto Carlos Rouz fala sobre as mudanças de layout deste espaço de convivência. E mais, totalmente clean. O arquiteto Max Mello apresenta um AP de aproximadamente 180 metros quadrados onde o branco predominou na ambientação. Veja como a integração da sala de TV, jantar e cozinha proporcionou maior circulação e harmonia ao projeto. Seu arte da cor já começou em alta definição, só pra você. A partir de agora você vai ver um apartamento de aproximadamente 100 metros quadrados onde a arquiteta Maria Cláudia Vanzini fez todo o projeto aqui. E é claro, para um espaço reduzido como esse, existem soluções dentro de um projeto para atender essa família de um casal e um garotinho de aproximadamente 7 anos que ele tem, né Maria Cláudia? Como você usou no seu projeto para atender essa família e colocar tudo no seu devido lugar? Olha, Doriane, sempre que a gente pega um apartamento pequeno, nós temos que ter em mente as dificuldades que nós vamos encontrar. Então, a sala, principalmente, que hoje todo mundo quer uma sala aconchegante, uma mesa grande e um home. Como é que você faz isso, né, num apartamento pequeno? Então, eu usei de alguns artifícios, lógico, e principalmente iluminação, espelhos, que eu acho que isso dá uma leveza, dá uma amplitude dentro do ambiente, como vocês estão vendo aqui. E, logicamente, usar tons neutros. Isso é muito importante, é uma dica super bacana. E agora, aqui, principalmente na sala, como você já comentou, eu vejo que tem muitos armários. Você conseguiu fazer esse aproveitamento? Painel aqui na televisão, um armário que atende aqui a mesa, também a sala de jantar. Como é que foi elaborar tudo isso, sendo que os móveis são neutros também e com todos esses artifícios? Existe uma lista de necessidades que o cliente passa para a gente, né? E uma das necessidades era que tivesse muitas gavetas. Então, possibilitei aqui nesse armário uma quantidade enorme de gavetas que atende eles hoje no dia a dia, é super bem. A casa continua bem decorada, mas com o aproveitamento máximo dos ambientes. Eu vejo que todas as paredes são revestidas. E aí você ousou um pouco também na sala a questão da textura. Tem até um jardinzinho ali, né, no cantinho da mesa. Deu para fazer muita coisa aqui? Deu, deu mesmo. Esses efeitos de relevos estão muito na moda. E isso, com esse elemento, a gente consegue uma modernidade dentro do apartamento. E o papel de parede, em tons neutros, né, que eu abusei aqui na sala, coloquei em todas as paredes. E muita obra de arte também, né, Doriane? A cliente gosta, valoriza, valoriza o que é bom, valoriza o detalhe. E isso, para nós, é de grande valor. As portas de abrir do quarto do casal foram trocadas por portas de correr. Isso facilita muito, né, e ganha-se espaço com isso. E os armários, a sensação que eu tive na hora que eu entrei é que existia um grande painel. Eu não percebi os armários. Eles são bem discretos. Isso. A verdade é justamente deixar o espaço limpo, clean e espelhado, porque a gente consegue duplicar o tamanho do quarto, dar uma sensação para quem mora de mais espaço. A substituição das portas por portas de correr facilita também, lógico, a locomoção dentro desses ambientes. Você consegue correr com mais facilidade. A entrada para o banheiro também cria, assim, um painel. Então, isso fica harmônico, fica bonito, fica moderno. E o uso também do papel de parede com efeitos de iluminação. Agora, tem umas coisinhas também escondidas dentro desse quarto, né? A mesinha ali, para uma leitura rápida. E até mesmo o ar-condicionado. Você escondeu tudo. Eu escondo o ar-condicionado sempre nos meus projetos ou com portas de correr. Já que o nosso assunto aqui são soluções para espaços reduzidos, como esse apartamento, o quarto do filho traduz muito bem esse projeto. Eu adorei. São portinhas, gavetinhas, todas escondidas. Parecem que estão embutidas realmente no painel, que não se percebe muito. Está tudo muito bem feito, muito bem limpo, né, Maria Cláudia? E muito bem projetado. É um espaço muito reduzido e eu tive que aproveitar ao máximo. Então, as gavetinhas, todas em acrílico para não machucar a criança. Cantos arredondados, eu trabalho também sempre. Espelho também, para ele se ver, porque a criança precisa se ver no espelho, ver o crescimento. Tem local para pendurar boné. Atrás da porta, eu aproveito com espaço para colocar uma roupinha que ele ainda vai usar novamente. local para fotos, o ar-condicionado, então, nesse caso, o painel desliza. É ótimo, né, porque eu vejo ali, olha, criança nessa idade, coleção, que tem de coleção de brinquedinhos, carrinho, miniaturas, é uma coisa de doido. E tem que ter lugar para isso tudo, principalmente para os livros, né, dele ali, com fácil acesso também. Isso, isso aí foi um pedido da mãe, né, que a criança gosta de leitura e ela também incentiva muito isso, estimula, então, foi um espaço perto da cabeceira, até, que nós reservamos para leitura, quando a criança vai dormir, espaço bem bacana. Daqui a pouco, depois do intervalo, você não pode perder o evento que marcou a semana, lançamento diretamente da Composé Decor. Não saia daí, eu volto já já. Não saia daí, não saia daí, não saia daí, não saia daí.